Ate volta é um bagulho louco, já vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que importa pra galera, certo? Porque, 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 o salve primeiro vai pro GamerTV. Obrigado aí meu mano, tamo junto aí, voando e alcançando todas as naves. Depois logo do GamerTV, o salve pro Alexandre Gonçalves. Sem contar que se vai fazer a nave, então tem que traçar bem o caminho, que é pra não se perder e depois mandar o salve pro Alephzinho. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis que tá. Agora que essa polícia já enfrentei um montão. Tá falando que uma pra você é um vacilão. Tenta com nó e fica triste. Cê sabe que cê não resiste. Johnny MC ensinando o trofeio como é que se troca no beat. Cê falta uma fase e vai embora agora. Cê tenta com nó, mas sabia que cê cai. Paulista com disposição, esse paulista não é do gueto. Eu já enfrentei vários. Tem o Guri, tem o Prado, o Magan e o Barreto. Por isso que é melhor cê assistir. Tem o Guri, tem o JP, só que eu sou o Eneli. Cacho no beat, tudo bem porque cê é um farsante. Olha como ele faz esse flow, acho melhor devolver ele pro Cândido. Tá ligado que eu acabo contigo. O que que tem se eu pegar o flow do meu amigo? Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa. É do bonde do Thor, então come um bico na bunda e vai pra sua cara. Isso que é foda, cuzão. Isso que cê fala, mas você se prepara. Você quer dar um chute na minha bunda? Eu quero dar uma bica na sua cara. Mas não vou te brincando, não tem problema. Sabe por que cê usa Botox? O que que tem que eu criar o flow do Gunt? É o rei do tanque, famoso xerox. É o rei do tanque, famoso xerox. Quando eu rimo aqui é amanhã. Pergunta pro Jaya, ele tá ligado. O pai matacona, tipo xaricã. É uma coisa muito louca. Tá ligado que cê é fraco. Ah, que cheiro é meu saco. Ah, essa bola aí, vai se fuder, vai se fuder. Pergunta pro Jaya, porque se eu perguntar pra tu não sabe responder. Tá de brincadeira, eu jogo o tênis. Cheira esse saco preto e enrugado. Faça o favor, lambe meu pênis. Sabe que agora não se estarem, eu sou sangai. Esse saco preto e enrugado, pra quem não cheirou, tá sabendo demais. Mano, não fica com ciúme não. Mano, não fica com ciúme não. Mano, não fica com ciúme não. Ele já cheirou meu saco, mas você mora no meu coração. Meu bigode não é de encobrador. O meu bigode é por amor. Foi mal, não. Vai, não, tio, tá de brincadeira. Do Rio de Janeiro, cê quer falar de assassinato, favela? Por que cê não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra velas? Ele ficou sem graça. Provou que ele é saco. Perdeu a rima, porque lembrou do meu saco. Você vai ver que a sua mente se encerra. Se encerra, vai ser aceleradivo. Se eu me enterrar, hoje vai ser a noite dos mortos-vivos. Tô pesado aqui na Lapa, hoje é tua sexta-feira 13. Eu não me iludo, sou tipo o protagonista do Walking Dead. Vem, eu mato tudo. A gente tem uma espagulada incorporada, essa é a verdade. A intriga é só, parceiro, sem intriga. Eu sou tipo um meteoro e hoje eu te esmato igual formiga. Eu gosto da onda, meu parceiro, e gasolina é catuaba. Esmato, parceiro, na moral. É licença poética, legal, no instrumental. Você acha que é meteoro, tranquilo, salve, Mauro. Eu sou meteoro que extinguiu os dinossauros. Aí, 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 aí. Quer me corrigir na levada, eu falo na moral. Te explico, sentimento não cabe em limitação bramatical. Agora que você é verso no instrumental, independente de improviso ou letra, toda vez que você ouvir isso, Joyce, vai ser um cometa. No momento que eu me concentro, pego todo o meu pensamento. Vou para o centro da roda de rima, eu sei que tudo que eu faço não é pica de tempo. Matinho freestyle, mananimo baile, se moldar de truta, você é comum. Para começar, vale te lembrar que não tá empatado Tá dois a um, fechou? Começando camarada, sinceramente meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade dois a um é um caro Que esse um que você ganhou nem fui eu no terceiro Eu tô aqui na rima Sinceramente meu truta pra mim tá estranho Pode me encarar, olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima, eu não me assusto com rima Sinceramente meu truta, você desenrola Mas sabe que quando eu rima, você é motivador Eu não sei o que eu não consigo rima e falto Eu sou de quebrada, explico com os ilusão Se o papel é a mentira, você quer no pelo na mão Ae, sinceramente, puta, você dá bala Venho comprar na loja, seu troco vai ser em bala Troco vai ser em bala, mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão, cê não acertou meu coração Me dá muito contigo, cê vai cataclar Enquanto sabe bom viado, se ilusão tem te matar No pé ou na mão, cê não acertou meu coração É porque aqui tem três quilos de proteção Jogar o teu jogo realmente, olha só é nessa que segue No verso tu não sabe Quem me segue é os seus amigos Mandando poxa crush no whatsapp Mas tudo bem, fazer o que? No verso é só dores, engraçado Eu mando rima, eu não tô pouco me fazendo pra seguidores Tão falando poxa crush na improvisação Pra ganhar XP tem que matar dragão Ae, nessa track Eu só não vou te matar porque eu não sou o burro do Shrek É dragão, olha só, mas que da hora Que engraçado, é do dragão que ele sempre leva fora Na destreza, eu levo fora pro dragão Mas fiz a Fiona virar princesa Olha só, no verso eu desenho Me chama de burguesinha por aparência Cala a boca, cê não sabe de onde eu venho O sapatinho, deve ser do mesmo condomínio que o leãozinho Falei de princesa e Fiona, eu não dou trabalho Só que essa princesa é Fiona pra caralho Vem de palhaçada com essas rimas toscas Sanda, padaria e um abraço a queima rosta Falei, vai passar seu pompa E falei, perder a tia, pode tirar um ponto de mim Mas dele cês tiram todos porque ele é o mais ruim E aí, o burro é muito grande Todo namoroso sabe que é têutico Aí, ele quer falar que ele é antigão mesmo, mano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aí, o pé é antigão na rima Quem já viu o Keryl Slater ganhado o Gabriel Medino E aí, o tempo passa e tu ainda É meu freguês Você sabe que nunca vai deixar de ser minha vez Tu foi duas vezes pro nacional e não conseguiu fazer o que o Sid nenhuma fez Como que você disse que eu tô aposentado? Malvin, você vai sair arrependido Eu não queria meter o meu pé nesse teu rabo Até porque eu considero você meu amigo Isso aí não me dispensa Mas minha trajetória eu não trato como uma ofensa Você foi pro nacional? Mas isso eu não me queixo Se hoje eu ganhar, a sua vitória eu não deixo Pena que não vai rolar Vive no passado, vai, volta pra lá Você também ficou aposentado Mas não conseguiu mais nada E voltou teu arrojado Isso que você fala aqui Só que eu tenho trajetória de um bom MC Falando o passado Não trato como dispensa Pra quem ama o museu Isso nunca foi uma ofensa Você sabe por que que eu te mostro que você é sequela? Eu falo de ouro, de grana? Coloca em pauta Porque eu sou favelado E nós costumamos falar daquilo que nós sentimos em falta Ah meu mano, isso me convém Falar daquilo que a gente sente em falta Realmente, sinto falta de quanto você rimava bem Tá ligado meu mano? Não vou me esquecer Sua mina faz o papel dela Agora eu sei quem escreve as rimas na batalha pra você Eu tô pra tá no pódio Você rima e fala que é capaz Mas você não rima capaz Você só rima com ódio Só rima com ódio Que engraçado Trago nas minhas costas aquilo que me foi dado O ódio há muito tempo, no passado E o ódio que eu tinha antes Hoje em você que é despejado Camarada Camarada Em mim é despejado Que legal até agora Eu não senti nada Aí O carinho que você faz é 100% negligente Você porta a mala, o Black porta a zima inteligente Você porta a mala no rap e não aguenta o peso da bagagem Fala que você tem o Fusca, pode empurrar Pena aqui, com você não dá Demorou no freestyle, é claro que o Black comanda Você não conhece o que é carro de favelado Entra no Fusca e ele fica rebaixado Não quebra a mola, tá ligado, volta pra escola Aí, aí, aí Você manda eu voltar pra escola No fundo tá ali que o Black desenrola Agora no momento a rima que ele descola Não foi escolinha particular que eu tive professor Tudo que eu sei até hoje é a rua que me ensinou O que é seu intelecto, tá ligado, não estuda Porque a escola só fica de greve, tá ligado, é, não crua Também sou formado na escola da rua Escola da rua Só que é claro que se o assunto é freestyle, mano, você recua Falou de carro, no freestyle cê desanda Minhas rimas caminhão e eu rimo pra caçamba O que é meu freestyle cê? Você disse que a gente era os melhores Melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança Eu vim buscar o prêmio de MVP que era meu Você quer o prêmio de MVP Aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço Batente alto, bica de grosso Você quer o prêmio de MVP Vai ter que arrancar essa porra do meu pescorro Imagina, tem um minuto, cara Como eu me bloquei na final Se eu dei o buffet do seu parceiro Aí é fonte de alvo Tá ligado, não aplaude Como que eu não fui MVP único na noite Que não perdeu um round Eu acho engraçado o JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora, cê tá ligado que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois é o mesmo feito Não, não sei se o vídeo corta Eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo Eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha, é trama no supermercado Onde a gente sempre é seguido por aquele segurança arrombado Nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tô avariado Eu sou aliado, eu não entro porque eu me te amo Mas cê tá ligado, não é mano que eu trago remoto É por isso que eu sou pistoleiro, é por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França, é o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou, você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus em planação Isso não foi um simples sentimento, não foi momento, não foi emoção É que o beat já me conhecia, ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia, ele por esse motivo e nem se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração que por um segundo parou Tá entendendo né fi? Sabe que eu faço assim Eu sou o Charles lá no hospital porque você perderá sua pipipipi Você tá de roupa, minha rima é louca, eu nunca rimei de brincadeira Eu não sou seu amigo, não sou seu inimigo, não sou nada Porque pra mim você só minha lancheira Perfeita, se você é respeito, porra aceita O bravo te mata e te resquita Ainda só tranquilo, que eu peso mil quilos Eu não sou iniciante, você nem me ataca Vamos atacando, porque tá rimando com o atacante Tá ligado que a bola rouba brisa É o atacado, o atacante, o cara que só rima na defensiva Nossa, cara tua boca, não tá entendendo nada Por isso que pra mim você é um cusão Você é arrumado, você acha o atacante Sem mais, nem gostei, você já fez a contusão Se você não é direito, homem Ei, você tá ligado que eu não sou Lucas Carlos Só que minha rima é uma bomba, tamo Que eu chute lá do Roberto Carlos Só não pra mim eu tô num sapatinho Eu tô de Ronaldinho lá no Barcelona Eu te deixo caladinho Sem dar um soquinho, se eu tá mal do Maratona Ei, você vai passar a mão Fico de parafão Sou Neymar, eu não jogo na primeira fase Eu sou jogador de final Eu pensei que só faltou vocês tirar ou empolpar Só vem quem ia botar para quem queria me enfrentar Vou acordar pra decidir qual dos dois ia rima Se podia vir os dois que mesmo assim eu ia brincar Vem aqui Vem aqui Vem, vem, vem Pode ir pra Vem assim eu ia pisar Só que eu vou fazer minha rima Não vou propagar deda porque eu sou disciplina Mas se precisar eu faço chacina Me pisa Eu sou ponta de loja e eu tô virado pra cima Vem, tá lá, eu quero o outro Aê, aê, aê Na minha frente você sai O que é assim? Eu tô Meu chute T-T-T-J Repite, bota e gostou Só quem nessa tá com dor Por isso que cê sabe que o prado te amassou Você tá com dor porque cê entrou no B-O Enquanto cê tá com dor cê vê que nós não tá com dor Fala, bota Rampas de rampas de pau Rampas de pau Rampas de pau Rampas de pau Cê tá ligado Que eu tô servindo a fina disciplina E eu tô Isolando o cristal e dos poros A dor que cê tem é na corona Eu tenho insônia Nas cicatrizes estão debaixo dos olhos Demorou Então fecha o olho Tá ligado Aí que você se engana Mano, você chora mesmo e agora você se espanha Agora eu te pergunto e pergunto a vocês Como você já tá se sentindo perdendo pra mim pela terceira vez Eu choro no face, desculpa, eu tô falando Você chora gritando, só tô na cabecinha, tá? Eu tô Eu vou mandar um fôlego e vou seguir no caminho Tu que é safado e fala, fica tudo com carinho Eu ouvi você rimando, mano, é uma história triste Dá uma cara de bota a culpa, mas palpite Dá uma cara de bota a culpa, deixa eu ir lá, tem certeza Ó, 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 ó Ó, 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 ó role, 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 role Tamorou, namorou, 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 namorou Aí, passei com a filha de 23 letra, eu não te curto Você dá pra c****** e depois fala que é c****** Eu falo que é c******, escuto o que eu vou te falar Ninguém precisa c****** porque você adora dar Eu esperava mais, então manda ver tu e eu quero ver se tá capaz Isso que você falou na verdade Eu sou bem resolvido com a minha sexualidade Mas em cima do palco eu dou aula Porque ela sai do armário e o monstro sai da jaula Eu conheço vários MC assim Por isso o Big Mac agora aqui será seu fim Ele é seguro com a sexualidade e tá atrasado Depois de dois corotes ele muda de lado Na verdade não, eu sou MC escolhida a dedo E pro seu governo na verdade eu nem bebo A verdade agora você perdeu a linha Você virou por opção ou foi por bebidinha? Não é opção, é uma orientação Por isso que eu te mato de improvidação Para de grata Big Mac, deve eu alega Eu sei o que você quer, depois te dou os pega Aê, rapaziada, levanta a mão, a clave tá decretada Mas não vamos ficar de palhaçada Você vai pegar mesmo, pegar na forrada minha namorada O que que tá acontecendo? Você se perdeu A devilzinha é solteira, quem não pode rastroir? Aê, 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 aê Já te matei Eu provei que nesse palco aqui eu sou sensei Ixi, então você já tá errado Solteira que fica dando em cima de homem casado Rapaziada, as ideias que não espreca Mas na favela que eu venho, ela acaba careca Barulho, 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 barulho Mano, você conhece a modalidade bate-volta nas batalhas, não conhece? Muito obrigado aí pela sua presença Eu acho que você já desceu o like aqui Já vai compartilhar esse vídeo Pra ajudar a gente na meta de um milhão Se você conhece a modalidade bate-volta Hoje a gente separou pra vocês Alguns bate-voltas que passaram do limite Batalha sempre tem disso, né mano? De passar um pouco dos limites e tal e etc E hoje eu vim trazer isso daqui E se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Se você gostar E não esquece de ir lá no nosso quadro Elaborando Rimas Se você quiser participar, você pode fazer um comentário lá no nosso vídeo E a gente vai fazer um freestyle com o comentário que você deixar lá Certo, quebrada? Então, bora de...